Pessoal, como é que a gente faz na aula de matemática a representação de um número par? Na aula de matemática, o professor fala o seguinte, ó, se n for um número inteiro, 2n é necessariamente um número o quê? Par, né? E se 2n é par, 2n mais 1, com certeza é o quê? Ímpar, né? Aí é onde n, tu sabe, n é 0, 1, 2, 3, n é um número inteiro, qual o quê? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se n é par, se n é inteiro, 2n é par e 2n mais 1 é ímpar. Quando a gente quer representar um número par, a gente usa 2n, né? Então, um número par de montanhas, a gente bota assim, 2n ata montanhas, é para dizer que é um número par de montanhas, professor. Onde esse n nada mais é do que um contador, 0, 1, 2, 3, né?